Notícia Já sei a notícia que vende me trazer Os seus olhos são falta de ser O melhor do mundo O seu guarde Ao teu grande o pôde guardar Por si que acontece Se a demecorna é na marca Que fuma com desigualdade Na bico negado A mim tudo Como eu jamais sou encontrado Sou desse sede que viva e sentado Com a madeira queimar O seu menino Engança Meu amigo não quero Engança O descabelo braço A perdoar uma criança Engança Meu amigo não quero Engança O descabelo braço A perdoar uma criança Já sei a notícia que vende me trazer Os seus olhos são falta de ser O melhor do mundo O descabelo braço O descabelo braço O descabelo braço A perdoar uma criança O descabelo braço 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 A perdoar uma criança Engança 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 Meu amigo não quero Engança O descabelo braço A perdoar uma criança A perdoar uma criança O descabelo braço A perdoar uma criança A perdoar uma criança A perdoar uma criança A perdoar uma criança O descabelo braço A perdoar uma criança A perdoar uma criança A perdoar uma criança A perdoar uma criança Eu sei, vai bem, até onde eu pude voar, Você trabalhou de seu bem guarda, Mata-me de uma especialidade, De onde eu digo, amigo, Como eu jamais se encontro, Sou de sempre que viva sentado, Com aquela que mais dominou, Que engança, meu amigo, não quero engança, Que engança, meu amigo, não quero engança, Com aquela que mais dominou, Que engança, meu amigo, não quero engança, Que engança, meu amigo, não quero engança, Que engança, meu amigo, não quero engança, Desencapathe, Jungs!